Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu trouxe risquinho de pitaia para a gente pintar, foi um pedido de uma colega nossa, então eu resolvi colocar os botões em algumas fases, uma flor e a pitaia fechada e aberta. Para hoje nós vamos pintar botões e flor, então esse chão. Vamos deixar as frutas para pintar em um outro vídeo. Olha o que eu estou fazendo, eu peguei marrom, estou com o pincelzinho número 8, cortado, lixado, e estou passando o marrom como um chão. Eu vou fazer só apenas um chão, não vou fazer fundo, não vou fazer muita coisa para não interferir tanto nesse desenho. Eu quero que esse desenho fique bem apenas ele, mais visível ele. Veja que eu vou passando esse marrom, deixando ele escuro, no encontro com o chão e o desenho e o botão, no caso esse daí é um botão. E conforme eu vou afastando do risco, eu vou deixando mais clarinho. Vou usando nesse primeiro momento apenas o marrom, vou estender ele um pouquinho mais, olha só. Mas, para até então, eu vou passando só o marrom. Depois que eu terminar de colocar todo o marrom, fizer o meu chãozinho com ele, deixando sempre mais escuro o lugar que encontra com o botão, as frutas, enfim. Depois eu vou assim, esfumaçando esse marrom, afastando mais dos riscos, deixando mais suave. Essas partes, veja que essas partes que estão entre botão e fruta, eu deixei o marrom puro mesmo, eu pintei mesmo, deixei bem marcado esse chão. E dessa forma, eu vou fazer, vou fazer todo o meu chãozinho, deixando escuro partes do desenho, próximo ao desenho, e suave, conforme se afasta dele. Terminada essa primeira parte, eu vou pegar o preto e vou escurecer com o preto, olha só um pouquinho, esses cantinhos mais profundos. Esses cantinhos, esses cantinhos onde já estava o marrom mais escuro, ou seja, nas partes onde encontra o risco e o chão, e principalmente esses cantinhos que fazem mais quinhinhas. Tá vendo, olha? Esses cantinhos assim, mais profundos, eu vou colocando preto, e vou espalhando um pouquinho, fazer assim por todo o meu chãozinho. E dessa forma, olha, vai ficar o chão. Terminada essa primeira parte, vamos pintar agora essa parte do cacto. Peguei uma pequena porção, como se fosse um corte de uma parte desse cacto, e vamos pintá-lo. Olha só! Essa grande região que eu pintei nesse primeiro momento, enchi todo com verde pinheiro. Eu vou pintar ele assim mais escuro, porque ele está por trás dessas outras coisas. Nessa parte de cima, eu vou colocar uma poção de verde pistache, nessa parte mais acima, nesse contorno que há nesse pedacinho dessa planta. Olha só, coloquei verde pistache, dando uma luminosidade nessa área em cima, a parte de baixo, lembrando, ela está toda cheia com verde pinheiro. Quando você terminar de colocar sua luminosidade, você pode pegar um pouquinho de verde pântano, e começar a colocar uma sombra nessa região onde encontra esse pedaço desse cacto com essas frutas, com essa pitaia. Tanto essa aberta, quanto nessa fechada. Em ambas, a gente vai poder estar passando, olha, nessa parte de baixo, uma porção de verde pântano, com uma sombra ainda mais marcada para essa região. Vá colocando, vá emendando bem essas tonalidades. Mas, não precisa deixar manchado, ele não é exatamente uma espécie de planta ou de caule de planta que deixe manchas, ela é bem lisinha. Essa região, agora da parte de cima, eu acabei de encher também com verde pinheiro, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar, nessa parte mais alta, uma boa porção de verde pistache, estou fazendo uso de um pincel número 6, e vou deixar essa luminosidade bem assim. Dessa vez, eu não vou colocar na parte de baixo o verde pântano. Com o tom areia, eu vou fazer um contorno, olha só, tá vendo? Um contorno mais marcadinho mesmo, para essa região aí, que é uma parte que acaba se sobressaindo, ela é mais afiada, mais afinada, e se sobressai nessa planta. Para essa região aí, onde tem os espinhos, eu coloquei uma porçãozinha maior de areia, e puxei os espinhosinhos também com areia. Vou colocar um toquezinho de sépia, dando uma certa sombra, na parte de baixo dos espinhosinhos, e uma manchadinha na porção de areia que eu havia colocado. Quase que um círculo, um tanto oval. Vou deixar mais marcadinho a parte de baixo, com o sépia. Estou fazendo o uso do pincel número 0, nesse momento, é um detalhe bem pequenininho. E lembre-se de colocar de dois a três espinhos. Pode ser que você coloque em alguns lugares apenas um espinho. Não precisa colocar demais. Essa região aí de cima, que também pintei, vou colocar minhas porçõezinhas com areia, vou passar também o sépia, e vou colocar os espinhos. Fica a seu critério, quantos você queira colocar, mas não coloque demais, três no máximo. Não tem regiões que apresente muitos espinhos para esse pedacinho de cacto que estou pintando, porque ele se encontra por trás de fruta, de flor, mas onde couber, geralmente são nesses lugares que faz uma curvinha, tá vendo? Fica numa depressão, numa certa depressão, e apresentam esses espinhozinhos, ele fica um tanto carvado. É justo nesse cantinho desses espinhozinhos, onde acabam surgindo os frutos, onde acabam surgindo aqueles botõezinhos que iremos pintar, três deles. Olha só os meus espinhozinhos, sempre marcado por um pouquinho de sépia, busque deixá-los bem afiados, porém não muito longos. Essa parte do cacto, que fica mais afora, não fica tão embaixo da flor e da pitaia, eu vou pintar ele um pouquinho já mais claro. Eu vou passando, por enquanto, o verde pinheiro, vou dar continuidade à nossa pintura com o verde pistache. E vamos emendando bem isso aí, olha só, essa região eu vou colocar uma quantidade maior do verde pistache, e dessa vez eu vou pintar mesmo. Eu não vou apenas colocar em cima do verde pinheiro, como eu fiz do outro lado. Essa parte de baixo, eu tô conservando o tom mais escuro, é uma região de uma depressão maior, que fica por trás dessa porção que vamos pintar depois. Então, a parte de cima eu estou fazendo mais clara, e essa parte de baixo eu vou jogar uma certa sombra aí. Essa sombra toda será com o verde pinheiro. Emende bem esses tons, e não suba demais o verde pinheiro, deixe ele concentrado, essa região mais baixa mesmo. Esse pincel é um pincel número 8, é uma região grande, dá pra trabalhar bem com ele. Feito isso, emendado essas tintas, esse verde pistache e pinheiro, que são as duas cores que usaremos pra ele, basicamente. Vamos pra essa região de baixo. Pra essa parte aí embaixo, veja que eu passei novamente o verde pinheiro, na parte que vai de encontro ao chão. E conforme eu fui subindo, eu fui colocando o verde pistache. Vamos emendando bem essas tintas, lembrando que essa é uma pintura lisinha, não precisa deixar manchado, tá? Essa região aí de cima, toda essa parte agora, será cheia com verde pistache. Agora, nós vamos colocar um pouco de areia, se você não tiver o areia, você pode estar usando o marfim. E vamos encher um pouco esse cantinho aí, olha, no em volta dele, essa parte de baixo, eu passei um pouquinho de verde pinheiro, fazendo um sombreado. E vou sombrear também essa região aí embaixo desse botãozinho. Temos aí dois botões, um mais aberto, o outro ainda um pouquinho mais fechado. E na parte de baixo desse que está, numa região mais clara, com maior luminosidade, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Pra essa região aí, eu também vou escurecer levemente, vou fazer aqui um contorno com verde pinheiro. Pra toda essa região aí, eu vou escurecendo com verde pinheiro mesmo. Não há necessidade de colocar o verde pântano, pois eu quero mais claro mesmo essa parte aí. Lembra, esse contorninho aí em cima, ele vai seguir com o tom areia. Essa parte aí, você não precisa fazer esse contorninho, não. Não com areia, eu tô fazendo com o verde pinheiro e tô fazendo com uma sombra, mais que um sombreado. Essa outra região de dentro dessa parte desse cacto, eu coloquei uma certa luminosidade com o tom areia. Vamos passar aí o areia, vamos marcar essa parte de onde saem os espinhos. Vou marcar esse outro cantinho aí embaixo, que também é uma região de onde vai sair espinhos. Olha só. E essa outra parte aí, eu vou encher ela com o tom areia também. É como se fosse uma falha, um cortezinho. A parte de fora, eu estou fazendo um leve contorno com o sépia. Tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada pro lado de fora. E um pincel pequenininho, um pincel dois, um pincel quatro, no máximo. Dei uma sombreadinha também de leve com o sépia, uma manchadinha nessa parte onde eu enchi com areia. E vamos puxar os espinhos. Lembre-se, coloque dois ou três. Em alguns lugares, pode colocar apenas um. Fica bom. Você enche a parte correspondente ao espinho com areia, ou com marfim, ou com branco, a tinta que você tiver. Depois, você passa um toquezinho de sépia, pra dar uma sombra. Principalmente na parte de baixo deles, fica bom. Esses espinhozinhos, lembrando, não precisa alongar demais. Deixei eles assim, mais curtinhos mesmo. Pra os botõezinhos, eu vou encher esse daí todo com verde pistache. Fazer ele um pouquinho mais claro. Nessa região mais embaixo, que fica encostando, fica por trás das outras, olha só. A parte mais baixa mesmo, das sépalazinhas. Eu vou passar um pouquinho de amarelo bebê. Você pode estar passando marfim, você pode estar passando tons que sejam clarinhos. Até mesmo branco, caso você não tenha o amarelo bebê. Olha só, em todos eles, eu saí clareando um pouquinho a parte de baixo. Agora, eu peguei um pouquinho do verde pântano, pra fazer umas leves sombras. Não é nada muito marcado, muito forte. É bem pouquinha tinta. Pega um pincel número 4, esse é um número 6. Mas, pega um pincel pequeno pra fazer esses detalhes. Olha só, em alguns cantinhos, eu saí colocando uns toquezinhos de verde pântano. Pouquinha coisa, não leve muita tinta. Senão, isso aí vai ficar muito escuro e vai ficar estranho. Veja que essas sépalaz, elas são todas clarinhas. Então, não cabe você colocar uma sombra aí muito marcada. Depois de fazer essas sombras com o verde pântano, nós vamos pegar um pouquinho de vinho e fazer aqui um contorno pra essa região mais afora. das pontinhas dessas sépalaz. Olha só, tá vendo? Vou passando e espalhando levemente. Não é pra você crescer demais esse vinho, não, viu? Eles são basicamente que um contorno mesmo. Aquele contorno mais grosseiro, que a gente emenda a parte de dentro. Mas, nada que desça demais pra cima desses verdes. Olha só, a pontinha fica mais forte o vinho e conforme vai descendo, ela vai ficando mais suave. Vamos passando, vamos espalhando, unindo. A carga na pontinha fica maior, mas observe. Conforme a gente vai descendo, vai diminuindo essa tonalidade, ficando bem mais suave. Essa outra, quando nós colocamos, esse vinho, ele separa bem. Mas a ideia não é apenas separar, e sim porque alguns desses botões, dessas plantas, tem esse tom de vinho, de berinjela, um tom mais voltado pra esses lados, dessas cores. E a gente precisa colocar. Olha só, fazer igual esses outros. Tô só agora arrumando as pontinhas com o próprio vinho. Esse é um pincel número 4, bem lixado. Ele é bem curtinho, os pelinhos bem curtinhos, já bem acabadinho. E ótimo pra fazer esse trabalho. Nessa parte aí de baixo, eu vou puxar uns espinhozinhos também. Bem, às vezes, esses botõezinhos, eles deixam entortam um pouquinho, a ordem desses espinhozinhos, que seria pra cima. Fica um tantinho retorcido. Mas, quase todos os botõezinhos apresentam os espinhos também por essa região aí embaixo. Eu vou colocar os espinhos com areia, a mesma tonalidade que coloquei nos outros, mas não vou deixar de colocar o sépia. O sépia é importante pra dar umas sombras por essa região. Olha só, nesse daí eu vou logo colocar o sépia. Deixar logo marcado aí, bem forte. Agora, eu vou encher essa parte aí com amarelo bebê e verde pistache junto. Peguei, ao mesmo tempo, uma porçãozinha de verde pistache junto com o amarelo bebê e tô enchendo essa parte mais embaixo. Essa pequenininha, eu enchi ela toda. Essa maior, pra essas maiores, eu vou deixar essa região embaixo mais clarinha. E a parte de cima mais escura. Horas, eu vou pintar puro o amarelo bebê na parte de baixo e o verde pistache puro na parte de cima. Poderíamos também estar fazendo igual fizemos no outro, mas assim também dá um bom resultado, olha só. Na parte de cima eu enchi com verde pistache e agora completei a minha sépalazinha com o amarelo bebê, unindo essas tonalidades. Veja como ficaram, tá vendo? Agora, eu estou passando um pouquinho de verde folha, manchando essa região do lado direito. Veja que eu tô dando preferência ao lado direito, pra manchar um pouquinho com verde folha. Feito isso, essa sombra de verde folha, eu vou deixar ela um pouquinho mais marcada com o verde pinheiro. Mas, é pouca coisa, você não precisa colocar muito verde pinheiro, não. Veja só, que eu tenho colocado só uns toquezinhos dele, tá vendo? No outro, nós passamos quem? Verde pântano. Pra esse daí, eu vou deixar ele com esse verde um toquezinho mais claro, usando o verde pinheiro. Se você não tiver o verde pântano, use nos dois o verde pinheiro. E nessa parte do cacto embaixo, onde nós colocamos a sombra com o verde pântano, se você não tiver ele, faça essa sombra com o preto. Coloque um pouquinho de preto, tá bom? Agora, nós vamos fazer, novamente, aquele contorno das sépalazinhas. Aquele contorno que fica fazendo o risquinho dela, a parte de fora. Pra esse, eu vou colocar o berinjela. Se você não tiver berinjela, use o vinho no lugar, tá bem? Olha só, vou passando ele bem forte na pontinha, e conforme eu vou descendo, eu vou deixando aqui um contorno e vou espalhando isso aí. Essa daí, eu deixei ela mais marcada, ela está mais afora. Olha só as outras, eu tô marcando um pouquinho essa região central, igual eu fiz com o vinho na outra, e vou fazer o contorno. Não é diferente, o que mudou foi a tonalidade. A tonalidade que aparece mais pra esses botõezinhos, chega realmente mais próximo do berinjela do que do vinho. Mas, os dois, com os dois, você pode fazer com tranquilidade. Se você não tiver um, pode usar o outro, que vai ficar bom. Olha só, esse contorno, ele não chega até embaixo, ele fica um pouquinho, até metade, às vezes passando mais que a metade, às vezes menos. Se você gostar, você pode passar mais, se não gostar tanto, deixa um pouquinho menos. Agora, naquele cantinho que eu havia colocado um pouquinho de sépia, eu vou puxar os meus espinhozinhos. Lembrando que os espinhozinhos, todos eles, eu fiz com areia. Vou puxar três pra essa região, e não vou esquecer de passar um toquezinho de sépia. Agora, gente, vamos pintar esse outro botão. Esse já é um botão bem mais desenvolvido, olha só. E eu tô enchendo de vinho, essa região que eu pintei aí foi com o vinho. Larguei o vinho, e agora eu peguei o berinjela. Eliane, se eu não tenho berinjela, o que que eu faço? Você pode pegar o próprio vinho, fazer uma misturinha, colocar um pouquinho de preto, deixar ele mais escuro, e usar os dois. Pode estar usando os dois. Ou então, você pode estar usando um vermelho mais escuro e o vinho. Até porque ela vai pra um tonzinho mais vermelho, ora mais vermelho, ora mais rosa. Ora vai puxar mais pro púrpura, ora mais pra o vinho, pra o vermelho, enfim. Varia muito da planta, da quantidade de sol que recebe, de vários fatores. Feito isso, eu peguei agora um pouquinho de branco, um toquezinho de branco, olha. E tô marcando essa divisa, porque ela está curvada, ela está mostrando os dois ladinhos dela. Essa parte aí embaixo, gente, eu tô passando um pouco de amarelo bebê. Passei amarelo bebê por toda essa região. Agora eu vou vir com o vinho, mas eu vou manchar esse amarelo bebê todinho. Essa parte de fora eu vou encher com o vinho, mas a parte que eu coloquei o amarelo bebê, eu vou manchar com o vinho. Não vou deixar ele puro aí não, em parte alguma. Olha só como vai ficando. Vai ficando bem marcadinho, bem rosado. Esse vinho, você vai levar ele pro lado de fora e vai terminar de pintar a sua pétalazinha, ou a sua cépalazinha. Lembrando que se tiver difícil de fazer essa emenda, você pode pegar um pouquinho mais do amarelo bebê e ir ajudando a fazer essa emenda. Quando a gente pega um pouquinho da outra tinta e vai unindo, ela vai conseguindo misturar melhor, tá? Eu pintei tudo com o vinho, terminei tudo com o vinho. Agora eu tô passando mais uns toquezinhos de amarelo bebê. Se você não tiver o amarelo bebê e quiser passar um pouco de verde pistache, também fica bom. Não fica ruim não, viu? Vamos marcar um pouco isso aí, ainda mais com o vinho, dando um pouquinho de sombra. Veja que eu deixei um toquezinho mais escuro aí nessa parte. Agora, gente, vamos pra essa pontinha. Essa pontinha, a gente vai deixar ela bem marcada. Vamos fazer esse contorno, vamos descendo, dessa vez, berinjela. Veja que eu dei um risquinho aí, mas não precisa deixar muito riscado essas cépalazinhas não, viu? Faça um contorno bom. Lembra do outro botãozinho que ele era todo contornado com berinjela? Pronto, você pode estar contornando esse daí também. Faça um bom contorno, bem marcadinho. Agora, com o branco, eu vou jogar uma luminosidade. E uma luminosidade que vai ficar aí bem marcada, com brilho mesmo, viu? É uma cépala bem lisinha. E essas cépalazinhas que são mais lisinhas, elas conseguem ganhar um brilho. É uma pintura bem lisinha. Elas conseguem ganhar excessos pra brilho. Não é aquela pintura fofinha, veludada. Ela é bem lisa. Olha só que eu vou colocando com batidinhas esse branco. Um pincelzinho inteiro. Esse é um pincel número quatro. Ele não foi cortado. Não está lixado. E eu vou aproveitando esses pelinhos inteiros pra deixar umas irregularidades. Nesse brilho que eu estou colocando aí. Mas essa cépala, ela não é a veludada. Ela é lisa. Vou arrumando as laterais. E vou deixar bem assim, bem marcado esse brilho. Agora, eu vou encher essa outra cépala toda com vinho. Essa parte aí de cima, eu vou pegar o berinjela. Olha só. E vou fazer o contorno da minha cépalazinha todinha. Fique à vontade de pegar um pincel quatro, seis. Um pincel que você se sinta à vontade de trabalhar com ele. Faça todo o contorno. A pontinha deste pode deixar sempre mais escura. E conforme você vai descendo, você vai deixando um contorno mais grosseiro mesmo. Não precisa escurecer demais o centro da sua cépalazinha. Depois de você fazer todo o contorno, emendar bem essas tintas que não precisa deixar manchado. Você pode vir com um pouquinho de amarelo bebê, pra essa região aí embaixo, ou verde pistache. E, olha, clareando um pouquinho, levemente. Não precisa deixar isso aí claro demais não, tá bom? Pode deixar assim mais clarinho, mas nada que fique muito marcado. Terminado isso aí, vamos pegar um pouquinho de vermelho vivo. E vamos espalhar por cima dessa cépala e por cima das outras também, olha. Essa de cima, esses espaços assim mais largos, você pode estar espalhando um pouquinho do vermelho vivo. Não precisa de mais. É só pra deixar um toquezinho mais avermelhado, olha. Pra essas cépalazinhas, tá? Não leve vermelho demais não. Essa daí, nós vamos começar com o verde pistache. Não precisa crescer demais esse verde pistache, já está bom aí. E vamos dar sequência com o vermelho vivo. Vamos terminar de encher ela com o vermelho vivo. Pra essa região, onde eu coloquei o verde pistache, eu vou colocar uma poçãozinha de amarelo bebê e vou misturar isso aí. Mas, observa que eu deixo esse verde aparecendo e bem separado, verde e vermelho. Emendo eles, mas de forma que apareçam os dois e apareçam muito bem. Feito isso, eu vou vir com o berinjela e vou sair contornando, fazendo os contorninhos. Do em volta da nossa cépalazinha, aquele contorninho mais marcado e emendado. É importante que você emende o seu contorninho, não deixe ele solto de qualquer forma aí, não. Olha só, pega um pincelzinho pequeno, um pincel número 4, número 2. Que você, um pincel que você sinta a vontade de trabalhar com ele. Pra esse outro, essa outra cépala, eu vou começar direto com o amarelo bebê. Vou puxar até metade, mais ou menos, da cépala, o amarelo bebê. E então, vou terminar ela com o verde pistache. Vou levando esse verde pistache até essa pontinha. Primeiro, você se preocupa com a emenda das tintas, depois você enche a folhinha. Agora, eu vou pegar um pouquinho de vermelho, vermelho vivo. Vou manchar um pouquinho essa pontinha. Observe que eu não desço demais esse vermelho. Ele fica concentrado nessa região mais da pontinha da cépala. Feito tudo isso, agora a gente pode fazer o nosso contorno. Vamos fazer o nosso contorninho. A pontinha a gente deixa mais marcada. E o em volta, a gente deixa um contorno mais suave, sumindo. Olha só. Veja que eu marco bem a pontinha, deixo bem mais forte esse berinjela daí. Terminado essa, nós vamos pra essa seguinte. E vou começar ela também com o amarelo bebê. Olha só, vou puxando, né? Uma boa quantidade do amarelo bebê. Dando sequência com o verde pistache, do mesmo jeito. E essa outra região, essa parte de dentro, eu vou enchendo ela com o vermelho vivo. Mas olha que eu vou dando uma manchadinha do verde pistache, tá vendo? Você não precisa descer demais o vermelho em cima do verde pistache. Mas você dá uma manchadinha, principalmente quando vai pra ponta da pétala. Da pétala não, da sépala. A gente dá uma manchadinha. Feito isso, nós vamos pegar novamente o berinjela. E vamos fazer o nosso contorno. A pontinha, sempre você pode deixar ela mais marcada. Conforme vai descendo, olha, a gente desce esse contorninho bem longo. Mas, ele vai bem mais suave. Esse daí de trás, esse pequenininho, eu enchi ele todo com verde pistache. E tô colocando o berinjela apenas, tá bom? Agora, esses outros, viu? Eu coloquei o amarelo bebê, até metade deles. E tô terminando com o verde pistache. Agora, eu vou passar o berinjela, fazendo todo o contorninho. Deixando a pontinha, assim, mais marcada. E faço o contorninho, olha só. Não esqueça de fazer todo o contorninho dessas sépalazinhas. Diferente daquele outro botão. Para a pintura dessas outras sépalazinhas, mais embaixo, que fica mais próxima ao tronco, né? Aquela parte lá da folha do cacto. A gente já vai, olha, enchendo ele. Enchi todo com o verde pistache. Manchei um pouquinho com verde musgo. A parte de cima, manchei um pouquinho com verde musgo. E tô colocando o meu berinjela. Fazendo o contorno com o berinjela. Vá unindo bem essas cores. Deixando esse contorninho na pontinha mais marcado. Quando você terminar tudo isso, você dá uma leve clareada com o amarelo bebê nessa parte de baixo. E assim, nós vamos fazer, basicamente, com essas outras. Já enchi todas as outras com o verde pistache. Tô colocando, olha, uma leve luminosidade com o amarelo bebê. Manchando um pouquinho com o verde musgo. Veja que é pouquinho verde musgo que vai levar aí. Esses pequenininhos, esses bem pequenininhos, eu também vou colocar, olha. Deixando eles até um tantinho mais escurinhos. Mas, não vamos deixar de colocar o berinjela, porque eles ficaram já marcados com o verde musgo, tá? Todos eles vão levar o contorninho de berinjela. Nessa hora, pegue pincel pequeno. São detalhes pequenos, não vá pegar pincel grande, não. Coloquei uma leve luminosidade, bem pequenininha, com o amarelo bebê, pra esses aí. E vamos, então, fazer os nossos contornos com o berinjela. Embora já estejam razoavelmente separados, mas o objetivo do berinjela não é separar essas cepalazinhas. E sim, porque eles têm mesmo essa tonalidade. Vamos fazer isso pra todos. Olha só. Agora, nessa parte aí, eu passei um contorninho com o verde pinheiro, tá? Só nessa parte embaixo. Agora, vamos pintar a nossa flor. Olha só, vou encher essas cepalazinhas tudo de vermelho. Foi dessa forma que eu fiz essas outras, tá? Enchi de vermelho vivo. Peguei agora a púrpura, estou passando em cima do vermelho vivo. Pra modificar um pouquinho, porque o púrpura, ele puxa mais pro rosa. E essa é a intenção. Você pode estar enchendo, enchendo não, passando o púrpura em cima de toda a pétalazinha, ou de metade dela. Veja só. Essa outra, eu vou passar em cima dela todinha também. Depois que você enche de vermelho vivo, mancha com o púrpura. Olha, essa mancha não é pra ficar assim marcada. Você deixa o mais lisinho que você conseguir, tá bem? Agora, você vem com um pouquinho de berinjela e vai fazendo o contorno. É aquela mesma coisa das cepalazinhas dos botões. Você vai fazer o contorno dos dois lados. Você pode deixar essa pontinha mais marcada, olha. E você vai fazer isso em todos eles. Tá vendo? Pode, se quiser, pelo menos nesses de cima, nesses que ficam mais afora, os de baixo eu não coloquei. Colocar uma certa luminosidade. E essa luminosidade, eu coloquei com o amarelo bebê mesmo. Você pode tá colocando até com um pouquinho de branco. Olha só. A ideia é deixar ela mais clara, com mais luminosidade. As de baixo, eu vou deixá-las mais escurinhas mesmo. Não vou colocar luminosidade. Veja que nós pintamos assim, todas essas mais fininhas, mais atrás. Agora, nós vamos pra essa segunda etapa, que são essas mais grossinhas. Elas já são um pouquinho diferentes dessas que pintamos anteriormente. E eu vou, olha, passar púrpura puro nessa parte de baixo, na parte de maior sombra. E terminar com magenta. A pontinha dela ficou com magenta. E a parte que está mais abaixo, ficou com púrpura. Agora, eu vou vir com branco. E aquele contorno que eu fazia com berinjela, eu estou fazendo basicamente agora com branco. Só que o contorno do branco, fica mais voltado pra pontinha da pétala. Ele não precisa descer até o finalzinho dela, não, tá? Olha só, fica luminosidade pra essas, mais na pontinha da pétala. A primeira, nós pintamos com vermelho vivo, púrpura e berinjela. Essas mais grossinhas, nós vamos pintar com púrpura, magenta e branco. E assim, eu pintei todas essas, tá vendo? Agora, essas outras que estão mais aí embaixo, numa região de menos luminosidade, olha. Eu vou encher elas todas com púrpura. Só púrpura. E vou colocar o branco. Eu não vou usar o magenta pra elas, tá bem? As que ficaram mais afora, eu coloquei púrpura, magenta e branco. As que estão por baixo das coisas, menos luminosidade, eu enchi todo com o púrpura e coloquei um pouquinho de branco. O branco, você vai colocar da mesma forma. Se quiser colocar uma quantidade menor, tudo bem. Mas, vai ser voltado pra pontinha da pétala. Não vai ser, não vai vir muito, não vai ir muito pra o centro da flor, não. Olha só, ela fica mais na pontinha da pétala. Essas outras, eu vou encher, essas outras já mais central, que são mais largas. Eu vou encher toda com magenta e vou manchar um pouquinho o centro dela, a parte mais baixa e o centro, com púrpura. Olha só, essa região que fica mais próximo ao centro da flor, ganhou mais púrpura e puxando pelo centro. O em volta, eu vou fazer um contorno geral, tendo a pontinha com mais luminosidade, mas, de qualquer forma, será um contorno geral. Com o branco, olha só, a pontinha fica com a carga maior de branco, mas, o branco desce até ir pro centro da flor. Tinta só de um lado do pincel. Pegue pouco branco, não precisa levar muita tinta de uma vez. Você vai pegando pouco a pouco. Essa tinta fica pro lado de fora. Olha só, assim eu vou pintar todas essas outras que são mais larguinhas, mesmo que elas sejam mais curtinhas ou mais alongadas. Mas, todas essas mais larguinhas serão pintadas assim. Todas cheias de magenta, manchado esse centro e esse cantinho mais próximo ao meio da flor com o púrpura. Tá vendo? E vou passar o branco, um contorno que é mais marcado do lado de fora, um tanto riscado, você pode deixar um pouco riscado. E que vai descendo, olha só. Veja que eu pego o pincel de lado, nessa hora, e deixo um pouquinho riscado. Um pincel número seis, pra fazer esse aí, tá bom. Pincel bem lixado, bem cortadinho. Olha que eu vou, essa daí é bem mais longa, mas eu vou passar o branco, tá vendo? Fazendo o contorno dela, e vou puxando ele, deixando um tanto riscado. Se depois de pronto, você achar que o branco apagou, você pode dar uma reforçada nesse branco, tá bem? Agora, com o amarelo-limão, eu vou passando em volta desse, vou deixar esse centro aí sem tinta. Vou passar o amarelo-limão em volta, ó, todinho. Vou pegar um pouquinho de amarelo-ouro, vou manchar um pouquinho, pra ficar um tantinho mais alaranjado, essa região aí. Não precisa colocar muito amarelo-ouro, e você pode ir colocando com batidinhas, pra já deixar ele um pouquinho aveludado. Você vai passando, dando preferência mais essa parte de cima, do lado direito. Agora, você pega um pincelzinho pequeno, esse é o número dois, cortado, lixado, e eu tô passando sépia. Gente, é bem pouquinho sépia, tá? É pra fazer uma sombra, deixa o centro um pouquinho mais escuro, e conforme vai se afastando dessa região que não pintamos ainda, ele vai ficando ainda mais suave. E vai fazendo isso entre todos esses pistilos. Os pistilos delas são bem marcados. E como esse tá assim pra cima, ele tá projetando uma sombra maior pra esse centro, olha só. Feito isso, você pegue um pincel número zero, e comece a colocar uns espiguinhos, vários, por essas regiões aí de fora, olha só. É pra ficar bem aveludado, vá colocando com o pincel número zero, com paciência. Tô colocando com amarelo bebê, deixando uns excessozinhos mesmos, tá? Umas bolinhas bem pequenininhas. Olha só, vou marcando bem todo esse em volta, deixando bem aveludado. Você vai fazer isso em volta de todo esse centro dessa flor, e você vai colocar vários, olha só. Bem pequenininho, bem suave. Eu tô reforçando agora com um toquezinho de branco. Você, se for colocar o branco, coloque bem pouquinho. Esse cantinho aí que ficou sem pintar, eu vou encher ele com amarelo bebê. Pode encher ele todinho com amarelo bebê. Nesse meio dele, que tem uma marquinha, eu coloquei o sépia. Vou espalhar esse sépia, olha. Vou deixar esse sépia bem apagadinho, uma sombra aí nesse meio. Algo bem tranquilo, tá? Não deixe marcado demais, não. Agora, nós vamos pegar esse amarelo bebê mesmo, e vamos levando, vamos puxando esses pistilos aí em volta. Olha só, todos esses pistilos que parecem uns galhinhos que tá saindo aí desse centro, você vai enchendo eles com amarelo bebê. Você comece o meio com amarelo bebê, e conforme vai saindo pra fora, termine com o branco. Olha, essa parte de fora aí é o branco. Aí, amarelo bebê, olha, pra o centro, amarelo bebê, vou trazendo com amarelo bebê. E conforme eu vou me afastando desse centro, eu vou pegando o branco, pra terminar ele. Você enche, esse é um pincel redondo, número dois. Eu vou terminar as pontinhas desses pistilos com o pincel número zero. Mas, pra já, eu vou enchendo isso aí com o número dois mesmo. E vou fazer isso em todos eles, olha só como ficou. Agora, com o pincel número zero, e o branco, eu vou terminar essa região de fora, que é mais fininha, precisa de um acabamento mais delicado. Olha só, eles ficam fininhos, ficam vários em alguns lugares, em outros lugares menos. Mas, é um trabalho bem delicado, precisa fazer com cuidado, devagar, e principalmente com um pincelzinho bem pequeno. Esse é o equivalente a um pincel número zero, foi um pincelzinho que eu improvisei. Que, por sinal, temos um vídeo mostrando como eu faço ele. Olha só, gente. Vou fazendo em todos eles, eu vou fazendo esse acabamento. Vá devagar, vá puxando um a um. Se você não conseguir encontrá-los, dá uma olhadinha no risco. Se você não tiver conseguindo copiar, é só você puxar uns galinhos bem fininhos, como se fossem uns galinhos bem fininhos. Pra essa região aí de fora, então, você pode puxar mais, pode puxar menos. Cada flor apresenta um diferente do outro. Então, você não precisa se preocupar em fazer igual. Pra essa parte aí de cima, eu vou puxar até menos. Não fica ruim. Essa parte de baixo, eu puxei um pouco mais. Olha só, tô reforçando agora aqueles pinguinhos que eu coloquei. Pra secar, se você ver que sumiu um pouquinho, olha, você pode pegar até mesmo o branco ou o amarelo bebê e ir reforçando esses pinguinhos aí em volta. Mas, se você achar que há uma necessidade. Importante é que apareça que é bem fofinho essa região aí dentro. Tem vários batidinhas. Como se fossem pequenos pinguinhos mesmo aí, vários. Bom, gente, pra hoje nós vamos fazer apenas isso. Em um outro vídeo, logo mais eu volto pra gente terminar essas frutas. Beijos e até o próximo. Tchau! Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!